A doutrina da reencarnação é comum em vários sistemas religiosos, todos de fundo gnóstico. Ela provém de um erro a respeito do problema do mal e da justiça divina. Modernamente, a doutrina da reencarnação se tornou muito difundida pelo espiritismo. Os reencarnacionistas defendem a tese que cada pessoa teria várias vidas e se reencarnaria para apagar os pecados de uma vida anterior. Desse modo, cada vida nos seria concedida para espiar erros, porque não conhecemos de uma vida que teríamos tido. Cada reencarnação seria um castigo pelos males que praticamos em vidas anteriores. Não haveria inferno. O castigo do homem seria viver neste mundo material e não tornar-se puro espírito. Para os reencarnacionistas, o inferno é aqui. Eles recusam admitir que esta vida é única e que, após a morte, somos julgados por Deus e premiados com o céu ou punidos temporariamente no purgatório ou condenados eternamente ao inferno. Exigem uma nova oportunidade, enquanto recusam mudar de vida agora. E eles poderiam ser aplicado o que diz o autor a respeito do tempo e do adiamento nos deveres. Assim também, o que defende a teoria da reencarnação pretende melhorar nas futuras vidas que imaginam ter o que se recusa a melhorar já na vida que tem. Para os hinduístas, a reencarnação poderia se dar pela transmigração do espírito até no corpo de um animal ou planta. Para os espíritas, a reencarnação se daria apenas em corpos humanos. 1. Se a alma humana se reencarna para pagar os pecados cometidos numa vida anterior, deve-se considerar a vida como uma punição e não um bem em si. Ora, se a vida fosse um castigo, ansiaríamos por deixá-la, visto que todo homem quer que seu castigo acabe logo. Ninguém quer ficar em castigo longamente. Entretanto, ninguém deseja, em sã consciência, deixar de viver. Logo, a vida não é castigo. Pelo contrário, a vida humana é o maior bem natural que possuímos. 2. Se a alma se reencarna para pagar os pecados de uma vida anterior, dever-se-ia perguntar quando se iniciou esta série de reencarnações. Onde estava o homem quando pecou pela primeira vez? Tinha ele, então, corpo ou era por espírito? Se tinha corpo, então já estava sendo castigado. Onde pecara antes? Só poderia ter pecado quando ainda era por espírito. Como foi esse pecado? Era, então, o homem parte da divindade? Como poderia ter havido pecado em Deus? Se não era parte da divindade, o que era, então, o homem antes de ter corpo? Era anjo? Mas o anjo não é uma alma humana sem corpo. O anjo é um ser de natureza diversa da humana, que era o espírito humano quando teria pecado essa primeira vez. 3. Se a reencarnação fosse verdadeira, com o passar dos séculos haveria necessariamente uma diminuição dos seres humanos, pois que, à medida que se aperfeiçoasse, deixariam de se reencarnar. No limite, a humanidade estaria caminhando para a extinção. Ora, tal não acontece, pelo contrário, a humanidade está crescendo em número, logo, não existe a reencarnação. 4. Responde aos espíritas que Deus estaria criando continuamente novos espíritos. 5. Se a reencarnação dos espíritos é um castigo para eles, o ter corpo seria um mal para o espírito humano. Ora, ter corpo é necessariamente para o homem, cuja alma só pode conhecer através do uso dos sentidos. 6. Se a reencarnação fosse verdadeira, o nascer seria um mal, pois significaria cair num estado de punição. 7. E todo nascimento deveria causar-nos tristeza. Morrer, pelo contrário, significaria uma libertação, e deveria causar-nos alegria. Ora, todo nascimento de uma criança é causa de alegria, enquanto a morte nos causa tristeza. Logo, a reencarnação não é verdadeira. 7. Vimos que se a reencarnação fosse verdadeira, todo nascimento seria causa de tristeza. Mas, se tal fosse certo, o casamento, causador de novos nascimentos e reencarnações, seria mal. Ora, isto é um absurdo. Logo, a reencarnação é falsa. 8. Caso a reencarnação fosse uma realidade, as pessoas nasceriam de determinado casal somente em função de seus pecados em vida anterior. Tivessem sido outros os seus pecados, outros teriam sido seus pais. Portanto, a relação de um filho com seus pais seria apenas uma casualidade, e não teria importância maior. No fundo, os filhos nada teriam a ver com seus pais, o que é um absurdo. 9. A reencarnação causa uma destruição na caridade. Se uma pessoa nasce em certa situação de necessidade, doente, ou em situação social inferior ou nociva, como escrava, por exemplo, 9. Nada se deveria fazer para ajudá-la, porque propiciar-lhes qualquer auxílio seria de fato burlar a justiça divina, que determinou que ela nascesse em tal situação, como justo castigo de seus pecados numa vida anterior. É por isso que na Índia, país em que se crê normalmente na reencarnação, praticamente ninguém se preocupa em auxiliar os infelizes. A reencarnação destrai a caridade. Portanto, é falsa. 10. A reencarnação causaria uma tendência à imoralidade e não um incentivo à virtude. Com efeito, se sabemos que temos só uma vida e que, ao fim dela, seremos julgados por Deus, procuramos converter-nos antes da morte. Pelo contrário, se imaginamos que teremos milhares de vidas e reencarnações, então não nos veríamos impelidos à conversão imediata, como um aluno que tivesse a possibilidade de fazer milhares de provas de recuperação para ser promovido. Pouco se importaria em perder uma prova, pois poderia facilmente recuperar essa perda em provas futuras. Assim também, havendo milhares de reencarnações, o homem seria levado a desleixar seu aprimoramento moral, porque confiaria em recuperar-se no futuro, diria alguém. Esta vida atual, desta vez, quer aproveitá-la gozando à vontade. Em outra encarnação, recuperar-me-ei. Portanto, a reencarnação impele mais a imoralidade do que a virtude. 11. Ademais, por que esforçar-se, combatendo vícios e defeitos, se a recuperação é praticamente fatal, ao final de um processo de reencarnações infinitas? 12. Se assim fosse, então ninguém seria condenado a um inferno eterno, porque todos se salvariam ao cabo de um número infindável de reencarnações. Não haveria inferno. Se isso fosse assim, como se explicaria que Cristo, nosso Senhor, afirmou que, no juízo final, Ele dirá aos maus, Ide, malditos, para o fogo do inferno. 13. Se a encarnação fosse verdadeira, o homem seria salvador de si mesmo, porque Ele mesmo pagaria suficientemente suas faltas por meio da reencarnação sucessiva. Se fosse assim, Cristo não seria o Redentor do homem. O sacrifício do Calvário seria nulo e sem sentido. Cada um salvar-se-ia por si mesmo. O homem seria o Redentor de si mesmo. Essa é uma tese fundamental da Gnose. 14. Em consequência, a missa e todos os sacramentos não teriam valor nenhum e seriam inúteis ou dispensáveis, o que é outro absurdo herético. 15. A doutrina da reencarnação conduz necessariamente à ideia agnóstica de que o homem é o Redentor de si mesmo, mas se assim fosse, caíremos num dilema. Ou as ofensas feitas a Deus pelo homem não teriam gravidade infinita, ou o mérito do homem seria de si infinito. Que a ofensa do homem a Deus tem gravidade infinita, decorre da própria infinitude de Deus. Logo, dever-se-ia concluir que, se o homem é Redentor de si mesmo, pagando com seus próprios méritos as ofensas feitas por ele a Deus infinito, é porque seus méritos pessoais são infinitos. Ora, só Deus pode ter méritos infinitos. Logo, o homem seria divino, o que é uma conclusão gnóstica ou panteísta. De qualquer modo, absurda. Logo, a reencarnação é uma falsidade. Se o homem fosse divino, por sua natureza, como se explicaria ele ser capaz de pecar? A doutrina da reencarnação leva, então, à conclusão de que o mal moral provém da própria natureza divina, o que significa a aceitação do dualismo maniqueu e gnóstico. A reencarnação leva necessariamente à aceitação do dualismo metafísico, que é a tese gnóstica que repugna a razão e a contra-fé. É essa tendência dualista e gnóstica que leva os espíritas, defensores da reencarnação, a considerarem que o mal é algo substancial e metafísico, e não apenas moral. O que, de novo, é a tese da gnose. Se, reencarnando-se infinitamente, o homem tende a perfeição, não se compreende como, ao final desse processo, ele não se torne perfeito de modo absoluto, isto é, ele se torne Deus, já que ele tem a sua própria natureza, essa capacidade de aperfeiçoamento infindo. A doutrina da reencarnação, admitindo várias mortes sucessivas para o homem, contraria diretamente o que Deus ensinou na Sagrada Escritura. Por exemplo, São Paulo escreve, O homem só morre uma vez. Também no livro de Jó está escrito, Assim, o homem, quando dormir, não ressuscitará, até que o céu seja consumido, não despertará, nem se levantará do seu sono. Finalmente, a doutrina da reencarnação vai frontalmente contra o ensinamento de Cristo no Evangelho. Com efeito, ao ensinar a parábola do rico e do pobre Lázaro, Cristo nosso Senhor disse que, quando ambos morreram, foram imediatamente julgados por Deus, sendo o mal rico mandado para o castigo eterno, e Lázaro mandado para o seio de Abraão, isto é, para o céu. E, nessa mesma parábola, Cristo nega que possa alguma alma voltar para ensinar algo aos vivos. Em adendo a tudo isto, embora sem que seja argumento contrário à reencarnação, convém recordar que, na Sagrada Escritura, Deus proíbe que se invoquem as almas dos mortos. No Deuteronômio se lê, não se ache entre vós quem purifique seu filho ou sua filha, fazendo-as passar pelo fogo, nem quem consulte os adivinhos, ou observe sonhos ou agouros, nem quem use malefícios, nem quem seja encantador, nem quem consulte os pitões, ou médios, ou adivinhos, ou indague dos mortos a verdade, porque o Senhor abomina todas essas coisas, e por tais maldades, exterminará este povo à tua entrada.